Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, Bilbil sabe você, tudo a ver, resolvendo agora a prova de 2018, primeiro exame da UERJ, fechou? Vamos arrebentar? Solta a vinheta! Então, vamos para a questão 37. Olha essa imagem, observe que na imagem nós temos aí um padrão evolutivo de um ambiente, beleza? Esse ambiente caracteriza-se inicialmente pela ausência praticamente de vida, sim ou não? Então, os primeiros grupos de indivíduos que chegam nesse ambiente sem praticamente nada é o que a gente chama de pioneiros ou comunidade excese. Essa galera aí resiste a condições extremas, beleza? Não são favoráveis às condições, não tem alimento, é exposto ao sol, tem pouca água e poucos são os indivíduos que se adaptam a essa condição. Normalmente bactérias, fungos, pequenos organismos, beleza? Só que com o passar do tempo, o ambiente começa a sofrer mudanças, principalmente por ação de fatores climáticos, como por exemplo, o intemperismo. O aumento da temperatura e a diminuição constante promove a dilatação e contração de rochas, vamos pensar assim, e ela vai se fragmentando, tornando o ambiente que era rochoso em arenoso. Óbvio, existem vários outros processos que contribuem com isso, mas entenda que eu vou começar a realizar um processo gradativo. Ao longo desse processo, os organismos vivos começam a sofrer mudanças também. Consequentemente, eu vejo que ocorre um aumento da biodiversidade, beleza isso? Tranquilo? Ao longo desse processo, até chegar uma estabilidade, chamada de comunidade climax, beleza galera? Tranquilo? Então esse processo que a gente observa, caracteriza, como observado na imagem, o processo chamado de sucessão ecológica. Eu vou chamar a tua atenção para as três etapas que caracterizam aí. A comunidade pioneira, as comunidades seriais e a comunidade climax. A pioneira são os primeiros que chegam, a serial são todos aqueles que passam por esse ambiente ou que permanecem até a comunidade climax, que é a estabilidade completa do sistema. Não entenda a estabilidade como que não ocorre nada. Não, ocorre. Só que não ocorrem mudanças significativas naquele local. Beleza? Tranquilo? E para a gente ter mais um detalhezinho, uma dica, lembre-se, a comunidade climax, ela pode sofrer variação significativa de duas formas. Primeiro, uma catástrofe, um vulcão, um terremoto, um tsunami, aí eu desestabilizo ela. Ou por ação antrópica, quando o homem, por exemplo, chega desmatando. Foi ou não foi? Tranquilo? Deu BND? Então, resposta letra D. Sucessões ecológicas. Beleza?